Olá pessoal, eu Valcer Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Samambaia Americana Crespa. Se você gostar do vídeo, para que ela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! 3. Samambaia Americana Crespa As samabaias americanas são plantas herbáceas, isomatosas, com folhas longas. Elas apresentam aspecto compacto e normalmente formam tolceiras volumosas. 4. Samambaia Americana Crespa é belíssima. Eu cultivo em meio à sombra, mantendo o solo úmido, evitando o encharcamento. 5. O substrato, rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. A adubação, na primavera e verão mensalmente. 6. A poda, só para retirar folhas secas ou doentes. 7. Multiplica-se por divisão da armagem. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!